Olá, friends! Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos! Hoje eu vou atender um pedido muito especial de vocês e fazer um vídeo somente com a nossa caixinha de mensagens do universo. Antes da gente começar, vamos acender uma velinha. Ela tem um aroma muito gostoso. Vamos para a nossa caixinha. Então, vamos lá. 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 Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que cor é essa? Vermelho, 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 vermelho. Vamos abrir. Qual será a mensagem que o universo tem pra você hoje? Tenha um momento pra você. Vamos tirar mais uma. É um rosa claro. Vamos abrir. Vamos abrir. Acredite. Vamos tirar mais uma. Qual das duas eu abro? Vermelho ou rosa claro? Rosinha claro. Corra o risco se der certo, felicidade. Se não sabedoria. Vocês perceberam que as três mensagens se complementam? Tenha um momento pra você acredite. Tenha um momento pra você acredite. Pra te fazer dormir tranquilo. Tenha uma ótima noite de sono e não se esqueça de curtir esse vídeo. Isso me ajuda a continuar com o canal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.